Música Rezando com Maria Hoje, 21 de outubro, vamos celebrar a história de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, que é a mãe da igreja que esteve presente no cenáculo, junto com os apóstolos, esperando a vinda do Espírito Santo. Ela os animou e os fortaleceu na fé e na oração. Ela é a Rainha do Céu, que recebeu o título de Rainha dos Apóstolos por sua participação na missão de Cristo. Ela é a auxiliadora dos apóstolos, que os acompanhou em suas viagens, sofrimentos e martírios. Ela é a Mãe dos Evangelizadores, que intercede por todos os que anunciam a boa nova de Jesus Cristo. Amém. Fique conosco até o término e vamos unir nossas vozes na oração da Ave Maria. Palavra de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, nós te louvamos e te agradecemos por tua presença em nossa vida. Tu és a Rainha do Céu e da Terra, a Cheia de Graça, a Imaculada Conceição. Tu és a Mãe da Igreja, a Auxiliadora dos Apóstolos, a Mãe dos Evangelizadores. Tu és a Luz que nos orienta a Deus, a Consoladora dos Aflitos, a Rainha da Paz. Nossa Senhora dos Apóstolos, rogai por nós. Amém. Com amor e fé, juntemos os nossos corações ao coração puro de Maria, a Nossa Mãe Amada e a Nossa Rainha Celestial. E oremos juntos a oração belíssima da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Celebramos a nossa entrega a Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, a Mãe da Igreja que esteve presente no Cenáculo, junto com os Apóstolos, esperando a vinda do Espírito Santo. Ela é também a Padroeira do Brasil, que nos ama como filhos e nos acompanha em nossa jornada de fé. Ela nos conforta nas nossas angústias e tribulações e nos fortalece para vencer as tentações e os perigos. Ela nos concede a sua paz e a sua alegria, que são o fruto da justiça e da misericórdia de Deus. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal, dê o seu like e clique no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Dessa forma, você nos apoia a difundir a palavra de Deus e a devoção aos santos para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.